A gente tem uma campanha principal que é de conhecimento geral, onde a gente conta para as pessoas o que ela tem que fazer, que dia que vai acontecer o desligamento, o que ela ganha com isso, a qualidade do sinal, o que traz de benefício para eles. A gente está falando do rádio, a gente está falando da televisão. Brasília só vai ter sinal digital. E quem não preparar a TV? Para isso não acontecer, é só instalar o conversor e a antena na sua TV. Não deixe para a última hora. A gente fala do que a gente chama de mídia exterior, que é a propaganda que está dentro do ônibus, que está na parte de trás do ônibus, o outdoor, dentro de metrô, tem toda a parte online, a parte digital, redes sociais, sites. Existe um trabalho muito forte nosso, que é junto da comunidade mesmo, onde a gente vai lá contar tudo isso, mas de uma forma mais próxima. Então a gente vai conversar com aquela pessoa que às vezes tem dificuldade de entender a comunicação que vem via rádio, aquela senhorinha que não conhece, quando você fala assim, puxa, conversor e antena, do que a gente está falando? Mas isso é difícil, que a área de mobilização faz esse trabalho, que é o homem a homem mesmo, né? E aí, isso sim, aí ela vai atrás de parceria com o ONG, vai atrás de parceria com o voluntariado. Tem uma área aqui dentro que vai conversar com aquela loja que vende antena e conversor, com a loja que vende televisão, porque não adianta nada a Seja Digital movimentar todo o mercado, sendo que a hora que a pessoa vai lá na loja para tentar comprar o equipamento, ele não tem acesso a esse equipamento, por vários motivos. Ou porque está em falta, ou porque realmente ele encareceu demais. Então a gente também conversa não só para ter o equipamento disponível, mas também para que ele esteja em valores acessíveis à população. O trabalho também é feito muito forte com os antenistas para poder viabilizar a instalação. É uma forma de unir o útil ao agradável, né? Quem precisa da instalação com quem sabe fazer a instalação. Nossa missão é não deixar ninguém para trás. A gente não pode deixar ninguém sem ver TV. Então, o nosso trabalho começa muito fortemente com a distribuição de kits para beneficiários de programas sociais, que é a população que tem dificuldade financeira para poder comprar um kit. Então tem um trabalho muito forte de comunicação, de engajamento, para que essas pessoas agendem a retirada dos seus kits e vão até o posto que eles mesmos escolheram para poder retirar o kit. Para saber se você tem direito é muito simples. Basta com o seu número NIS ou o seu CPF em mãos, ligar para o 147, é uma ligação gratuita, ou acessar o site www.sejadigital.com.br. Essas ações que acontecem nas comunidades, nas ruas das comunidades, a gente normalmente chama elas de caravanas. E elas unem várias pontas do processo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um evento acontecendo, eu tenho toda a equipe de mobilização e os seus voluntários conversando com as pessoas e entendendo se essas pessoas têm direito ou não ao kit. Se não tem, a gente sempre leva a equipe do varejo para poder vender a preços mais acessíveis e ao mesmo tempo faz atividades para toda a família ali. Seja contar como faz uma horta, seja atividades para os filhos. E lá sempre tem o nosso mascote, o digital, que faz muito sucesso. Ele é próximo, ele é amigo e ele tem realmente esse papel de agregar e de trazer todo mundo para a gente. A comunicação a gente consegue verificar a efetividade dela através de pesquisa. A gente tem pesquisas constantes rodando na praça onde a gente está trabalhando. E o mais interessante é a gente conseguir ver a evolução do conhecimento sobre o processo, do conhecimento da data do desligamento, do conhecimento do que eu preciso fazer para poder digitalizar o meu domicílio. Então, a gente consegue ver resultados muito claros na pesquisa que também norteiam a gente nas iniciativas de comunicação. Legenda Adriana Zanotto